Cante, cante, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos porque nós decidimos, nessa manhã, a boa parte, a melhor parte, Pai, entregando, consagrando a nossa semana, Senhor, a Ti, porque reconhecemos que é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem suprido cada uma das nossas necessidades, é o Senhor que tem atuado sobre nós, operando livramentos, e nós cremos, ó Deus querido, que sairemos daqui edificados pelo poder da Tua Palavra. Senhor, não importa como passou a semana, cada um dos meus irmãos, mas hoje, ó Pai, é o dia que o Senhor fez, ó Pai, o Senhor é aquele que conhece som da esquadrinha, cada coração, sabe o deitar e o levantar de cada um dos meus irmãos, e o Senhor é aquele que tem a última palavra, a palavra que dá direção, a palavra que dá impulso, a palavra que ativa a fé, que agrada o teu coração, porque você está de boca fechada, meu irmão, abre a tua boca e fale com o teu Pai, diga para Ele o que você veio receber, aquilo que você necessita, aquilo que você necessita, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu bom pastor, que tem cuidado de você, podemos declarar, que até aqui, em nos ajudado, Senhor, a boa mão de Deus tem operado, e continuará se manifestando, aonde Ele vê um coração quebrantado, aonde Ele vê um coração rendido, um coração entregue, porque nós amamos ao Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é, Ele é o nosso Abba, Ele é a fonte, Ele é a tua força, Ele é a tua luz, Ele é o teu socorro bem presente, no momento da tribulação, você não está só, você não está abandonado, abandonada, há um Deus do céu, que tem contemplado a tua vida, que ainda que teu Pai e tua Mãe, te desamparem, o Senhor Ele jamais vai te desamparar, a palavra de Deus, ela diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, Isaías 49,15 diz, pode uma mãe se esquecer, do ser filha com a amamenta, mas eu todavia, não me esquecerei de vós, porque eu tenho teu nome gravado, na palma das minhas mãos, aleluia, aleluia, você encontrou o meu tesouro, então expresse isso, diante do Senhor, aleluia, eu encontrei o meu tesouro, aleluia, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, aleluia, nesse ambiente de fé Senhor, nós levantamos um clamor pela filha da irmã de Norá, a qual o Pai, ela falou a respeito do diagnóstico, o quadro, o Pai, que os médicos têm visto, do corpo dela Pai, mas nós cremos que aquilo que é impossível aos homens, é possível ao Senhor, e nós cremos ao Pai, e a Tua Palavra diz, que tudo é possível para aquele que crê, então como igreja Senhor, nós nos unimos e declaramos, toda célula cancerígena sendo destruída, tendo dissolvida, ó Pai, da célula do Seu sangue, dos Seus órgãos, dos ligamentos, dos músculos, todo mal retrocedendo, toda enfermidade caindo por terra, Pai, ela vivendo os dias do Senhor, com paz e alegria, e cheia de saúde divina, testemunhando da Tua grandeza, e do Teu poder, porque pelas feridas de Cristo, ela já é totalmente curada e sarada, nós cremos, e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, está feito, prego batido e ponta virada, amém, glória a Deus, bom dia amados, pode se assentar, muito obrigado querido, vocês são uma bênção, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, olha só que tremendo, além do dia 24 ser uma data especial, o aniversário do nosso pastor, é uma data especial também, para mim e para a Paula, completamos aí 21 anos de casado, sou muito grato a Deus, por ele ter me guiado para fazer a escolha certa, uma mulher amiga, companheira, ajudadora, aleluia, vai ter avivamento lá na noite, eita Jesus, aleluia, aleluia, eita glória, é dia de Pentecoste irmão, aleluia, glória a Deus, amém, amados, diga assim, Deus é mais do que bom, só vai melhorar, e bora para cima, que o foguete da fé não tem ré, e nem retrovisor, viu, amém, para nós é sempre um prazer, uma alegria e responsabilidade de poder estar compartilhando, né, da palavra do Senhor, que ativa a fé no nosso coração, né, nós estamos aí com esse tema maravilhoso, eu e mais um, mas esse tema não é só para esse mês não, esse tema, ele já tem que estar gravado na tábua do nosso coração, desde o dia que nós nascemos de novo, amém, nós e mais um, e nós tivemos aqui ministrações poderosas, né, tivemos aí o pastor Anderson Stahl, né, trouxe aí estratégias, maneiras que você pode estar alcançando pessoas com a pregação, com testemunho, né, foi um dia poderoso, depois nós tivemos também a ministração com o nosso pastor Aurélio, aonde falou que nós, amados, você não foi chamado para ser uma ilha isolada, nós precisamos estar conectados uns com os outros, né, você lembra até o versículo que ele usou lá, né, de provérbios 18, 1, né, que aquele que se separa, ele está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria, e depois nós tivemos também a ministração do nosso pastor Francisco, falando a respeito do amor que nos alcançou, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que quando você nasceu de novo, como diz lá em Romano 5, 5, ele fala que o Senhor, ele derramou, ele não deu um conta-gota não, ele derramou o amor dele no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos tem dado, né, e hoje nós vamos entender, amados, que o Senhor, ele estabeleceu um meio através da sua palavra, para que outros sejam alcançados, nós sabemos que o Senhor, quando ele ressuscitou, e ele se apresentou ali aos discípulos, ele fala tanto em Mateus 28, 19, né, que era para ensinar, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas era para ir por todo lugar, ensinando a guardar a palavra que eles tinham recebido da parte de Cristo, e que o Senhor estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos, e Marcos 16, 15, fala, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer, será condenado, e estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão em outras línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera, dano algum, vos causará, e ali o versículo 19, o 20, fala que eles partiram debaixo dessa palavra, e o Senhor ia confirmando a palavra, com poder, com sinais, e prodígios que se seguiam, e amado, essa é a missão da igreja, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele falou, olha, vocês vão receber poder, capacidade, habilidade, para serem minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra, e eu tenho uma boa notícia para você, o poder ele já veio, e o Evangelho é o poder de Deus também, amém? O Espírito Santo e a palavra, eles trabalham juntos, amados, por isso é importante nós conhecermos a palavra, conhecemos o Evangelho, aí você não vai ter mais vergonha da palavra, eu lembro que quando eu comecei indo para a igreja, eu tinha vergonha de falar para as pessoas, aí o que eu fazia, eu colocava a Bíblia dentro dessas embalagens de lojas de shopping, colocava a Bíblia lá, e quando eu encontrava um colega na rua, falava, onde é que você está indo? Ah, eu estou indo ali, mas não falava, mas glória a Deus que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu não sabia a preciosidade que eu carregava, irmão, mas aí depois que eu descobri a eficácia dessa verdade, amado, meu maior prazer era trazer uma Bíblia maior que essa aqui, onde você está indo? Eu estou indo adorar a Deus, porque me faltava entendimento no início, então não se condene se você estava nessa condição, verdade está chegando para te libertar, amém? E então quando eu descobri essa preciosidade, amado, e eu vejo o quanto que a palavra, ela é importante, nós vamos ver a importância de nós anunciarmos a palavra, pregar o Evangelho, não estou dizendo para você que você precisa saber os endereços da Bíblia, os livros, amado, isso é o que menos importa, querido, o importante é o princípio estar bem alicerçado no teu coração, porque eu falo, amado, que não é o tanto que você conhece da palavra que vai fazer a diferença, mas é o tanto que você vive dela na tua vida, é o que vai produzir fruto, é o que vai produzir resultados na vida de outros, e eu quero que você abra a palavra comigo, em Romanos capítulo 10, Aleluia, glória a Deus, Glória a Deus, nós vamos ler a partir do versículo 8, mas que diz, a palavra, todos encontraram? Amém, glória a Deus, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão, para a salvação, porque a escritura diz, quem é que diz? Todo aquele que nele crer, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, os que o invocam, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Para eu e você, amados, tomarmos uma decisão, de crer em Jesus, alguém falou da palavra para mim e para você, sim ou não? Alguém anunciou o Evangelho de Cristo, e o que é o Evangelho? Diga assim, Evangelho é boa notícia, amém? É boas novas de salvação, Paulo, quando ele entendeu, amado, o poder do Evangelho, ele vai escrever na mesma carta, aos Romanos, o capítulo 1, no versículo 16, ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, e nele, e nele que no Evangelho, a justiça de Deus, se revela de fé em fé, aleluia, o mesmo princípio, que foi estabelecido, para que fé para a salvação, seja ativada, fé amado, todos os outros benefícios, que há no Evangelho, é ativada através de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, se faz necessário, porque como crerão daquele, de quem não ouviram, eu quero te dizer amado, o Senhor me chamou, e chamou você, para pregar o Evangelho, para de ficar pensando, que essa é uma atividade, somente para o Ministério Quíntuplo, somente quem é pastor, quem é evangelista, quem é profeta, quem é mestre, não amado, ou pastor, não apóstolo, não, é para todos, todos nós recebemos, do Senhor, lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19, diz que nós recebemos, o Ministério, da Reconciliação, e esse é um chamado, para todo aquele, que crê em Jesus, quem crê em Jesus, então você, foi convocado, para somar mais um, através, de pregar a palavra, porque isso era algo, amado, que os anjos, queriam fazer, mas o Senhor, levanta eu e você, para sermos testemunhas, da onde, Deus nos arrancou, da onde, Deus nos tirou, para servir, de testemunho, para as pessoas, e falar, poxa, se o Evangelho, alcançou e transformou, a vida dessa pessoa, o Senhor também, vai me transformar, aleluia, parece que vocês, não estão acreditando, muito não, vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a gente mata a cobra, e mostra o versículo, aleluia, glória a Deus, primeira carta de Pedro, que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim, da qual salvação, inquiriram, e trataram, diligentemente, os profetas, que profetizaram, da graça, que vos foi, dada, indagando, que tempo, ou que ocasião, de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente, testificando, os sofrimentos, que, a Cristo, haviam de vir, e a glória, que se lhes havia, de seguir, aos quais, foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam, estas coisas, que agora, vos foram anunciadas, por aqueles, que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram, o Evangelho, para as quais, coisas, os anjos, desejam, bem, atentar, os anjos, queriam, mas, só que o Senhor, Ele confiou, a nós, Deus, pode, através, de uma manifestação, ministrar, a vida, de alguém, mas, quem vai pregar, a palavra, sou eu, e você, somos nós, e o Senhor, Ele vai pegar junto, quando nós, estamos agindo, em, obediência, falando, do amor, de Cristo, falando, da transformação, em nome de Jesus, e nós vemos, que o próprio apóstolo Pedro, ele teve uma experiência, vamos lá comigo, em Atos, capítulo de número 11, Atos, os apóstolos, capítulo 11, só vou dar um contexto, aqui no capítulo 10, ali, Pedro, ele tem uma visão, um lençol, desce ali, com vários animais impuros, e ele ouve o Senhor, falando, mata e come, ele fala, que ele não, não comia coisa impura, e ali, o Senhor fala com ele, que, para ele não, é, tornar impuro, aquilo que o próprio Senhor, havia purificado, e nisso, o anjo do Senhor, apareceu para um homem, chamado, Cornélio, e falou para ele, olha, eu tenho visto as esmolas, que você tem feito, mande, ir até Jope, e procurar um homem, por nome, de Pedro, e ele, vai lhes dizer, palavras, pelas quais, você será salvo, aqui, o capítulo 11, versículo de número, 13, vou ler o 12 aqui, e disse-me o Espírito, aqui Pedro, está dando testemunho, do que aconteceu, e disse-me o Espírito, que fosse com eles, nada duvidando, e também, estes seis irmãos, foram comigo, entramos em casa, daquele varão, que no caso aqui, é Cornélio, e contou-nos, como vir em pé, um anjo, em sua casa, ele dissera, envia varões a Jope, e manda chamar, a Simão, que tem por sobrenome, Pedro, o qual, te dirá, palavras, com que te salves, tu, e toda, a tua casa, e a salvação, amado, a palavra salvação, do grego, Soso, né, ela é muito mais abrangente, amado, ela está falando, de cura, de libertação, de proteção, preservação, provisão, tudo no Evangelho, o Evangelho, é o poder, para curar, o Evangelho, é o poder, para libertar, o Evangelho, é o poder, para transformar, pessoas, aleluia, era necessário, que ele recebesse, o Evangelho, é necessário, que o mundo, ouça, veja, o Evangelho, escrito, nas suas atitudes, e nas suas palavras, nas minhas atitudes, e nas minhas palavras, é necessário, porque nós somos, a luz do mundo, nós somos, o sol da terra, nós somos, o povo do fim, aleluia, e há, amado, uma responsabilidade, sobre nós, que é de, ir, e falar do Evangelho, quando alguém, te procurar, buscando ajuda, não fique com medo não, esteja pronto, e creia, que não é você, mas é o Espírito, de Cristo, através da tua vida, porque na mesma hora, que você não souber, o que dizer, abra a tua boca, o Senhor, te encherá, o Espírito Santo, se moverá, de alguma forma, e vidas, serão transformadas, vidas, serão alcançadas, aleluia, nós vemos também, um, um fato, né, em Atos 14, Paulo e Barnabé, ele desce ali, para, para a listra, e, encontra um homem, que era aleijado dos pés, desde nascença, e eu quero que você acompanhe comigo aí, Atos 14, vamos ler o versículo de número 5, e havendo um montinho, tanto dos judeus, como dos gentios, com seus principais, para os insultarem, e apedrejarem, sabendo eles, né, Paulo e Barnabé, fugiram para a listra, e Derbe, cidades de, Licaônia, e para a província, circunvizinha, e ali pregavam o quê? Não era a placa da igreja, não? Era o evangelho, né? Oh, glória a Deus! E estava sentado em listra, certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha o quê? Fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Aleluia! Qual que foi a parte de Paulo? Anunciar o evangelho. Porque, amado, a fé, nós lemos lá em Romanos, capítulo 10, o versículo 17, que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ouvir a palavra, toda vez que o evangelho, é anunciado, o poder para curar está presente, e hoje você não veio aqui, para ver o meu cabelo bonito, você não veio para ver, como eu estava vestido, você veio para receber do evangelho, o poder de Deus, para te curar, para te libertar, para a glória. Aleluia! Glória a Deus! Porque Paulo foi a tubulação, foi o canal, nós somos só o canal, amado, a água que vai saciar a tua sede, ela vem do trono de Deus, a palavra que vai te edificar, a palavra que vai te levar, vai te inspirar, a crer no sobrenatural, ela vem de Deus. Aleluia! E a parte daquele jovem, daquele homem, foi ouvir, e agarrar essa palavra, porque Paulo pregou o evangelho, com certeza ele falou, Cristo aquele que cura, falou sobre libertação, e ali aquele homem, ele foi se enchendo de fé. O mesmo caso, nós vemos lá, na mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, aquela mulher que já tinha gastado, os seus bens, os seus recursos, com os médicos, e nada melhorava para ela, ela ia de mal a pior, até que um dia, alguém, falou de Jesus para ela, ela ouviu a fama de Jesus. Amado, o mundo está sedento, de ouvir, sobre Jesus, o pão da vida, que desceu do céu, aquele que transforma, que cura, que liberta, deixa eu te dar uma boa notícia, Deus, ele continua, sendo o mesmo, ele é o mesmo, ontem, hoje, e será, eternamente, aonde tiver alguém, que anuncie o evangelho, o poder de Deus, está presente, porque nós sabemos, amado, que, ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que, sem fé, é impossível, agradar a Deus, porque é necessário, que aquele, que se aproxima do Senhor, creia, que ele existe, e que é, galardoador, daqueles, que o buscam, então, é necessário, a fé, e como que a fé, vem, ela vem, pelo ouvir, por isso, nós precisamos, ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, a palavra de Deus, a ponto, que fique, como Colossenses 3, 16, diz, habite, ricamente, a palavra de Cristo, em vosso coração, porque a boca fala, o que o coração está cheio, se você se encher, do que o diabo News, está falando, do que o mundo, está pregando, do que as coisas, que estão acontecendo, amado, o mundo, está indo de mal, a pior, e a palavra de Deus, ela diz, em Isaías, capítulo 60, no versículo 1 e o 2, ele fala, levanta-te, e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, vai nascendo sobre ti, as trevas, cobrem a terra, mas sobre vocês, vai nascendo a luz, a glória de Deus, está sobre a igreja de Cristo, e a igreja, não é as quatro paredes, a igreja, é eu e você, que cremos com o coração, e confessamos com a boca, o Senhorio de Cristo, sobre a nossa vida, nos arrependemos, e cremos, que Ele, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, para a nossa justificação, aconteceu, que você foi batizado, no corpo de Cristo, e aquele que foi mergulhado, no corpo de Cristo, isso está, lá em 1 Coríntios 12, 13, e lá em Gálatas 3, 27, fala, que aquele que, se batizou em Cristo, de Cristo, ele se revestiu, Cristo, não é o sobrenome de Jesus, Cristo, significa ungido, ou seja, você foi mergulhado, na unção, e a unção, o que é a unção? A unção, é a habilidade, de Deus, para manifestar, o céu, na terra, e quando você prega a palavra, a unção e o Espírito, está presente, e não tem julgo, não tem inferno, não tem capeta, que possa resistir, em nome de Jesus, aleluia, não há resistência, amado, para o inferno, porque Cristo, liberou uma palavra, sobre a igreja de Cristo, lá em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, sobre esta pedra, e as portas do inferno, não, não, não prevalecerão, contra ela, aleluia, não é que o inferno, não vai tentar, amado, ele vai tentar, não é que ele não vai se opor, ele vai tentar, mas ele não pode, aleluia, porque amado, lá em Daniel, capítulo 11, no versículo 32, diz, que o povo, que conhece o seu Deus, este povo fará proeza, será forte, constante, e fará proezas, aleluia, porque nós sabemos, amado, pela própria palavra, olha o poder, que tem a palavra de Cristo, que nós temos acesso, e está disponível, deixa eu molhar aqui, as palavras, diz que, água molhada, é boa para a língua suave, aleluia, amado, pela palavra de Deus, foram criados, os céus, e a terra, tudo foi criado, pela palavra, de Deus, vocês não estão acreditando não, salmo 33, versículo 6, salmo de número 33, no versículo de número 6, aleluia, glória a Deus, aleluia, diz assim, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito, da sua boca, o versículo 9, porque ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo surgiu, aleluia, então a palavra, ela tem o poder, criativo, a palavra de Deus, ela tem o poder, criativo, aleluia, a palavra de Deus, amado, ela é viva, como está lá, em Hebreus 4, versículo de número 12, que diz, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é viva, e eficaz, mais cortante, que uma espada, de dois gumes, e penetra, até a divisão, da alma, e do espírito, juntas e medula, e é apta, para discernir, os pensamentos, e intenções, do coração, a palavra de Deus, ela é viva, ela é espírito, e vida, João, capítulo 6, versículo 63, Jesus está dizendo, a carne, para nada, se aproveita, o espírito, todas as coisas, vivifica, e a palavra, que eu vos tenho dito, é espírito, e vida, amado, começa a declarar, não, seus questionamentos, não, a sua dúvida, para o vale, para a situação, para o monte, que está se levantando, diante de você, comece a falar, a palavra de Deus, comece a falar, assim diz o Senhor, comece a declarar, a palavra do Senhor, amado, porque ali, em Jeremias 23, no versículo 29, diz, que a palavra, é como fogo que queima, é como martelo, que esmiúça, dura rocha, amado, vai falando, vai declarando, cremos, por isso, falamos, segundo a carta, aos Coríntios 4, versículo 13, diz que nós temos, o mesmo espírito da fé, crie, por isso, falei, aleluia, aquilo que você está crendo, é aquilo que você mais tem falado, mas não é o que você tem dito, da porta da igreja, para dentro do culto, mas aquilo que você fala, lá dentro da tua casa, aleluia, está lá, você olha a conta, fala, vai faltar, a conta fala com você, vai faltar, e aí, como é que você vai escapar disso daí, aí você fala, Senhor, obrigado, porque não vai faltar, vai sobrar, porque o Senhor, é o meu pastor, nada me faltou, nada me falta, e nada me faltará, você vai falar lá, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá, todas as minhas necessidades, em glória, por meio de Cristo Jesus, dele é o ouro, dele é a prata, ele é a minha provisão, ele é a minha fortaleza, ele é a minha cura, ele é o meu braço forte, em segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 33, diz o Senhor, e a minha força, e a minha fortaleza, o Deus, que perfeitamente, desembaraça todo o meu caminho, aleluia, 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 você pode até passar pelas águas, mas ela não vai te submergir, você pode passar pelo fogo, mas a chama não arderá, entendo está isso, Isaías 43, versículo 1, aleluia, porque o Senhor, amado, quando Ele age, e o que põe, o poder de Deus, em manifestação, é amado, a consciência, e a credibilidade, que nós damos a palavra, porque no Salmo 125, versículo 1, diz, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme, para todos sempre, no Salmo 112, no versículo 7, o justo, não temerá, a má notícia, aleluia, 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 a palavra, amado, tem o poder curador, e a palavra também, ela traz, libertação, a água, a Bíblia, a Bíblia, diz em Provérbios 11, no versículo de número 9, o ímpio, com a sua boca, ele difama o próximo, mas o justo, ele é liberto, pelo conhecimento, Jesus, ele disse em João 8, 31, sabia que antes do 32, tem o 31, aleluia, ele disse para os judeus, que haviam acreditado nele, falou, permaneça, na minha palavra, e verdadeiramente, sereis, meus discípulos, aí veio o 32, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, aleluia, ela tem poder, de libertar, ela tem poder criativo, poder de libertar, poder para fazer, a fé se manifestar, e aonde a fé se manifesta, o poder de Deus, está presente, aleluia, a palavra também, ela tem poder, para santificar, em João, capítulo 17, versículo de número 17, Jesus, ele está orando, e ele diz, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, é a verdade, não importa o que o mundo diz, não importa amado, pode trazer, evidências, mas se está contradizendo, o que a palavra de Deus diz, eu fico com Romanos 3, 4, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, aleluia, eu fico com a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 9, se nós recebemos, o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, é maior, aleluia, você pode estar diante, de um diagnóstico médico, pode estar diante, de uma ordem judicial, mas eu quero te dizer, Deus continua sendo Deus, para operar cura, salvação, libertação, aleluia, tudo o que nós precisamos, amado, você não vai encontrar por fora, já foi depositado dentro, aleluia, você é muito maior por dentro, do que por fora, porque maior é aquele que está em nós, 1 João 4, 4, maior é aquele que está em nós, do que o que está no mundo, aleluia, a palavra amada, ela tem o poder, de gerar, ela gera, porque nós somos gerados, de novo, de semente, incorruptível, pela palavra do Senhor, está acreditando não, não é, vamos lá, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, sendo de novo gerados, não de semente, incorruptível, mas, da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece, para sempre, porque toda a carne, é como a erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva, secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, permanece, para sempre, e esta é a palavra, que entre vós, foi evangelizada, então, nós somos gerados, pela palavra, e cada semente, ela carrega, um poder, para manifestar, aquilo que ela foi, ali, foi confiada a ela, o poder, na semente, e na parábola, do semeador, lá em Marcos 4, 14, fala que o semeador, ele semeia, a palavra, aleluia, então, nós temos que pregar, o evangelho, seja em tempo, ou fora de tempo, seja ocasião oportuna, ou não, onde está escrito isso, segundo a carta, de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, então, não pare de pregar, não pare de falar, onde você tem oportunidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, porque as primeiras ovelhas, que nos são confiadas, é a nossa família, amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, diz que, se eu não cuidar dos meus, e principalmente, dos da minha casa, da minha família, eu sou pior do que o incrédulo, pior que o infiel, eu não quero essa condição para mim, amém? E eu creio que nós estamos aqui, porque nós não queremos isso, nós queremos melhorar, a cada dia, e a palavra de Deus, ela também, ela nos corrige, ela nos educa, ela nos ensina, como está escrito, em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, que toda a escritura, inspirada por Deus, ela é proveitosa, para corrigir, para educar, para instruir, o homem e a mulher de Deus, em justiça, para que esteja apto, para toda boa obra, não há aperfeiçoamento, no servir ao Senhor, aonde não tenha palavra, não há como pessoas, serem salvas, se o evangelho não for anunciado, e o Senhor, Ele conta comigo, e Ele conta com você, para anunciar, a palavra de salvação, começando por aqueles, que estão a nossa volta, falar do amor de Deus, falar que Deus ama a vida deles, que Deus tem um plano, na vida deles, foi por causa, de uma simples palavra assim, que eu vim para o evangelho, um dia um amigo meu, que foi o que me apresentou, o Rema, Ele falou para mim, me chama até hoje de Juninho, Juninho, Deus tem um plano na tua vida, Deus Ele te ama cara, sai dessa vida, que você está levando, Deus tem o melhor para você, e num dia, que estava no aperto, aonde eu olhei para um lado, para o outro, não tinha socorro, eu lembrei daquela voz, Deus tem um plano na minha vida, e eu decidi acreditar, e hoje vai para, esse ano, vai para 24 anos, que eu estou servindo ao Senhor, e a nada, foi a melhor decisão, na minha vida, você pode sair desse mundo, sem ter uma mansão, sem ter uma conta farta no banco, mas se você sai, com o teu nome escrito, no livro da vida, você saiu no lucro, meu irmão, você saiu com a maior conquista, o maior tesouro, que um homem pode encontrar, nessa vida, é o evangelho de Cristo, é a salvação em Cristo, com isso, eu não estou condenando, que a pessoa não deve buscar o melhor, que ela não deve se preparar, para as melhores oportunidades, no mercado de trabalho, mas só que amado, Jesus ele morreu, não por uma mansão, por uma casa, Jesus ele morreu, por amor a vidas, almas, o coração de Deus, pulsa, por vidas, então ele conta conosco, amém, se coloca em pé, a equipe de música, por gentileza, não importa o que aconteça, amado, não deixe de falar, do amor de Deus, eu lembro, em 2020, o meu pai partiu, para o Senhor, em 2021, eu fiquei, fui diagnosticado lá, com o tal do cão vírus, fiquei internado, amado, por causa da consciência, dessa palavra, e porque tinha uma igreja, que estava orando, pela minha vida, eu não entrei, naquela internação, pensando, que eu ia morrer, de Covid, eu entrei, com a consciência, obrigado pai, porque o Senhor, já levou sobre si, todas as minhas dores, e todas as minhas, enfermidades, obrigado pai, as pessoas, mandavam mensagem, falavam, o céu não está prestando, de mim agora, quem está prestando, de mim é a terra, daqui a pouco, eu estou voltando, estava lá, com 50% do pulmão, inflamado, febre, de 38 a 39 graus, saturação baixa, mas declarando, o Salmo 103, diz, tudo o que é em mim, bem diz, e homem, alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bem diz o nome do Senhor, a forma do meu pulmão, glorificar o nome de Cristo, é ele funcionando perfeitamente, cumprindo o papel dele, e depois amado, meu filho, Miguel, está com 7 anos, mas ele foi diagnosticado, com câncer no rim, eu lembro amado, a gente se emociona, mas é de alegria amado, que nós não deixamos, de fazer a obra, eu lembro que na época, nós estávamos fazendo, live aqui na igreja, e antes do diagnóstico sair, teve uma edição, do centro de cura, a qual eu estava escalado, para ministrar, e participei, recebi a notícia, e a minha esposa, depois fomos investigar, o que era, foi diagnosticado lá, o câncer no rim do Miguel, e aí o pastor tinha falado, colocou nós, para assumirmos uma live, durante esse período, de pandemia, eu lembro, que eu levava a Paula, e o Miguel, fazer lá a sessão, de quimioterapia, dava 11h40, eu deixava eles lá, e descia para a igreja, para começar a live, e o tema da live era, cura, você acha que como que eu ia, me apresentar, na hora que começava, Boa tarde, hoje é a tarde do teu milagre, não importa o diagnóstico do médico, não importa se é câncer, não importa se é AIDS, hoje o poder de Deus, vai te alcançar, porque a fé não se move, por aquilo que vê, o que sente, a fé se move, por confiança, e certeza, nesse evangelho, que é o poder de Deus, terminava lá, e ia lá buscar o Miguel, Miguel fez cirurgia, está aí curado, sarado, cheio de saúde divina, ligado no 230, aleluia, cabeludo, tem mais cabelo que eu, então amado, vale a pena, você perseverar em fé, vale a pena, você crer, e vale a pena, você está cercado, de pessoas de fé, aqui é uma igreja de fé, aqui é uma igreja, amado, que não baixa a cabeça, para o diabo, nós nos curvamos, diante do Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, do nome de Cristo, não importa, o sangue, pode estar dando na canela, eu vou continuar dizendo, Deus é bom, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, aleluia, creia meu irmão, o poder de Deus presente, o poder de Deus está operando, o poder de Deus está em constante manifestação, você ouviu a palavra, eu não sei, o que você, veio, como necessidade, mas eu estou te dizendo, há poder suficiente, para você sair daqui curado, restaurado, liberto, em nome de Jesus, se tem alguém aqui no nosso meio, pode vir comigo aí, se tem alguém aqui, que ainda não confessou a Cristo, como o Senhor e Salvador, da tua vida, meu irmão, hoje é o dia, de você humilhar o diabo, hoje é o dia, de você pisar na cabeça dele, se você ainda não confessou Cristo, como o Senhor e Salvador, pastor, eu ainda não tomei essa decisão, mas eu quero, ter a minha vida transformada, eu quero ter o meu nome, escrito no livro da vida, então dê um sinal com a tua mão, e eu vou te ajudar, nesta oração, tem alguém aqui, nessa condição, aleluia, glória a Deus, se de repente, você está aqui, e você já até serviu ao Senhor, mas por algum motivo, você acabou, se esfriando, e se afastando, do Evangelho, eu quero te dar, essa oportunidade, esse é o maior presente, que você podia receber, nesse domingo, a oportunidade de você, se reconciliar, com o teu pai, que nunca deixou de te amar, que nunca desistiu de você, então se tem alguém aqui, que está afastado, afastada, dê um sinal com a tua mão, e nós vamos orar com você, aleluia, hoje é o dia, esse é o dia, que o Senhor preparou, todos salvos, todos da família de Cristo, então estou vendo, um grande exército, que vai saquear o inferno, e povoar o sol, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, aleluia, você encontrou o bom tesouro, ontem eu estava aqui, na oração de manhã, das oito às dez, tem oração aqui na igreja, no sábado, e estava eu e o irmão, e eu vim com, estava frio, eu vim com uma blusa, que eu ganhei, e aí depois nós fomos tomar um café, aí ele falou, pastor, essa blusa aí, essa marca, ela é muito famosa, eu falei, é mesmo cara, eu nem sabia, ele falou, olha esse amigo seu, ele gosta muito de você, para ele ter te dado uma blusa dessa, por que eu estou falando isso, quando você não conhece, você não dá o devido valor, aquilo que você tem, ele como ele tinha conhecimento, da origem daquela blusa, que não fala brasileiro, não fala português, ele falou, olha, essa blusa, ela é de uma marca muito boa, amado, quando você ganha consciência, do valor, daquilo que foi depositado na tua vida, o que vier, é bônus, você vai congregar, com ou sem dinheiro, você vai congregar, com ânimo ou sem ânimo, porque aqui você vai ser ativado, você não vai deixar de meditar na palavra, você não vai deixar de falar do amor de Deus, para outras pessoas, porque você sabe, o valor, dessa palavra, o poder que ela tem, o poder que existe, na palavra, se alguém chegar, diante de mim, mostrar, um monte de madeira, um monte de árvore cortada, eu vou imaginar, isso aqui vai ser uma bolinha, para uma fogueira, mas se levar, para um marceneiro, sabe o que ele vai ver? Ele vai ver móveis, ele vai ver estante, ele vai ver guarda-roupa, porque ele é perito naquilo, e eu quero te desafiar, você se tornar perito, no evangelho de Cristo, se tornar perito, na palavra de Deus, para você amado, ter essa convicção, desse valor, porque vidas serão transformadas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, você encontrou um bom tesouro, um bem precioso, aleluia, glória a Deus, amém, vamos orar agradecendo, agradecendo essa palavra, vamos orar agradecendo, aquilo que o Senhor fez, já foi orado por cura, já foi orado aqui, e cremos nos testemunhos, amém, em nome de Jesus, vamos agradecer, quando terminar, cumprimente os seus irmãos, declare palavra de bênção, sobre eles, amém, grupo de música, fazer uma reunião aqui, quem é do louvor, amém, o Tiago Gomes e a Leia, tem uma palavra aí, eita, que hoje está, reunião, e diaconato também, diaconato, hoje nós vamos ficar, até mais tarde, tem um tempo aí, amém, amém, irmãos, lá na saída, tem lá um mistério ali, preparado com muito amor e carinho, pela equipe do departamento infantil, então não deixe de abençoar, esse ministério, que tem transformado a vida das nossas crianças, amém, amados, vamos orar, mais algum recado, Pai, obrigado Senhor, por essa palavra, obrigado Senhor querido, por tudo que nós recebemos, nessa manhã, através do Teu Espírito, e através da Tua palavra, obrigado por um povo valente, ousado, intrépido, Pai, com a Tua verdade, que não somente proclamam a palavra, mas eles são a carta viva do Senhor, no Seu trabalho, na Sua casa, aonde eles caminharem, aonde eles estão inseridos na sociedade, eles sendo boca do Senhor, eles sendo instrumento de salvação, de cura e libertação, e o Teu nome sendo exaltado, o Teu reino sendo estabelecido, o Teu reino que não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém, está terminado, aí 11h48, 11h48.